Bom pessoal, eu tô chegando e olha, Sérgio Reis, tá uma polêmica em cima aí do cantor, né, ex-deputado, e a gente vai procurar esclarecer um pouquinho disso aqui, entrevista dele ao jornalista Oswaldo Eustáquio. Bom, tem o vídeo, gente, o vídeo é muito grande, mais de 40 minutos, né, em torno de tudo isso, enfim, mas eu vou pegar só um trechinho que é a parte que interessa pra gente, ó. Hoje são 20 de agosto, 2021, na descrição o link para esta matéria. Eu sou Fagundes, olha só aqui, ó, Sérgio Reis e as lágrimas de um verdadeiro patriota. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, seja um colaborador e tenha o seu nome na descrição. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 20h, tem live política aqui. Lidos, comentários e respondidos, hein? No último domingo, 15, o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis falou sobre o protesto previsto para o dia 7 de setembro em Brasília, do qual é um dos organizadores. Eu pedi que esses impeachments contra ministros do STF fossem estudados. Se o povo não for para a rua no dia 7 de setembro, Brasília não vai fechar, então não vai adiantar nada. Bom, Sérgio também comentou sobre as consequências que o presidente Jair Bolsonaro vem enfrentando por conta dos incessantes ataques que vem sofrendo por parte de seus opositores. Os índios vieram para agradecer o Bolsonaro e fui lá receber com o Bolsonaro os índios, que são meus amigos. E o Bolsonaro gentilmente falou, Sérgio, vamos almoçar comigo. E eu fui com o Eduardo Araújo. Lá tinham todas as autoridades e conversei com ele francamente. Achei ele muito abatido, muito doente. O que estão fazendo com esse homem não se faz, apontou o cantor. Bom, vamos ao vídeo, gente. Aqui o canal Tempo é Comer, Tempo é Dinheiro. Sérgio Reis fala sobre a paralisação no 7 de setembro em entrevista ao jornalista Oswaldo Eustáquio. Vamos aqui, gente. Bom, como eu falei para vocês, o vídeo é grande, mas eu separei um trecho aqui e vou deixar correr aqui um pedaço, depois a gente corta. Aí se você quiser acompanhar, acompanhe em casa depois na descrição, tá? Dentro da matéria. Ah, isso me entristece muito porque a minha vida foi sempre dirigida pelo povo. O que eu sou, o que eu tenho, o povo é que me deu o carinho, o respeito. Eu procurei devolver isso. Me integrei com o Henrique Prata no Hospital do Amor, junto com o Chitãozinho e Xolaló. Quando aquele hospital começou, de Barretos, há 30 anos atrás, os primeiros pavilhões fomos nós que construímos. O laboratório tem o nome do Sérgio Reis lá. E, por que você vai ser deputado federal? Você vai se meter lá? Não, eu vou porque eu sabia que o deputado federal tinha uma verba de 15 milhões por ano. E com esses 60 milhões em 4 anos, eu poderia ajudar só a saúde. E fui para a Seguridade da Família. Fazia as reuniões com os médicos de todo o país. E o que acontece? Os prefeitos vinham no meu cabinete e falavam... Sérgio, fala-me, manda um caminhão de madeira para mim, por favor, que caiu uma ponte de madeira lá. Falei, ô prefeito, não te dou caminhão, não dou madeira, não dou martelo, nem o prego. Quero saber como é que estão as suas ambulâncias, como é que está o seu posto de saúde. Ah, está ruim, então eu vou lá ver. E como deputado de Porto de São Paulo, eu tinha uma lá de Rover Dias, o que me mandaram. E eu saía de fim de semana visitando esses prefeitos que faziam seus pedidos para mim poder devolver o que ele me pediu, mas em forma de saúde. Reformei postos, fiz tudo. Muitas ambulâncias. Minha esposa Angela trabalhou muito nisso. E hoje ela está aqui, está chorando, está desesperada. Desculpe. Então, vocês, das 15 mil pessoas que estão assistindo, estão sabendo o que nós estamos fazendo. Eu não pedi que acabasse com o governador, eu pedi que fizesse, que esses exemplos fossem estudados. Vamos fazer. O povo, se o povo não for para as ruas no dia 7 de setembro, Brasília não vai fechar, então não vai adiantar nada. O Exército não pode fazer nada, o Presidente não pode fazer nada. E nós não podemos fazer nada, nós estamos fazendo a nossa parte. É o povo. Fui a Brasília, fui lá receber os índios. Eu trabalho junto com os índios, com os caiapós. E foram os alchavantes, foram todos eles. Eu recebi, fui muito bem recebido por eles, porque nós criamos uma cooperativa para os índios, para que não fossem exporados pelas ONGs, para que você forcei o Bolsonaro, vamos dizer assim, trouxe toda a realidade do garimpo para ele. E o Bolsonaro agora quer que o índio trabalhe, que o índio ganhe o seu dinheiro, que não seja jogado para terceiro lugar, como os parecísseis lá no Mato Grosso. Eles plantam, eles colhem, e isso é o que o Bolsonaro quer. Graças a Deus vamos conseguir isso. E os índios vieram para agradecer o Bolsonaro, e eu fui lá receber, junto com o Bolsonaro, os índios, que são meus amigos. E o Bolsonaro, gentilmente, me falou, Sérgio, vamos almoçar comigo. E eu fui com o Eduardo Araújo, estava comigo, e nós fomos lá, vamos almoçar com ele. Lá tinha todas as nossas autoridades. Conversei com ele, francamente. Achei ele muito abatido, muito doente. Então, fazendo para esse homem, não se faz. Eu conheço o Bolsonaro há quatro anos, seis anos, porque fiquei com ele há quatro anos como deputado, e vi a postura dele. Eu falei para ele, Bolsonaro, eu chamo ele de Bolsa, brincava, Bolsa, me diz onde você vai. Eu tenho amigos do Brasil inteiro, você está fazendo uma campanha suada, você está sozinho. Eu arrumo para você avião, eu arrumo caminhonete, eu arrumo isso, eu arrumo aquilo. Ele bateu no meu ombro e falou, não, Sérgio, eu não quero, não. Se eu tiver que ganhar, eu ganho. Porque eu não quero que ninguém venha aqui e fale, eu te ajudei, me arruma isso, me arruma aquilo. Isso é um funcionário. Então, meu amigo, o que eu posso fazer? Eu sou do lado dele, porque eu conheço ele pessoalmente. A turma fala, ah, ele é grosso. Ele fala o que o povo quer falar. O povo não tem como chegar lá e falar. Se fala, se eles mandam prender, certo? Eu nunca grito em ninguém, não quero também. Mas eu vou pedir que vocês vão para as ruas, a família vai para a rua. Vão para a Paulista, venham para Brasília e vamos mostrar o que o povo precisa, o que o povo quer. Não sou eu, é o povo, mas eu faço quatro desse povo. Eu devo isso ao meu povo. O amor que eles têm por mim, o respeito. E eu tenho esse respeito também por eles. É por isso. Ô Sérgio Reis, você falou quase emocionado, hein? E eu quero te falar uma coisa. A tua mulher chorou, né? Mas essa é a minha esposa aqui, ó. A minha esposa aqui é indígena, Sandra Tereno. Indígena do povo Tereno. Ah, o Tereno. Que beleza. Tereno. Por três vezes. Por três vezes ela chorou quando a Polícia Federal me prendeu. A minha última prisão, Sérgio Reis, foi no dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela. Eu não pude comemorar o aniversário dela. Então você diga pra sua senhora que a nossa geração vai mudar a história do Brasil, Sérgio Reis. Você diga pra sua senhora, Sérgio Reis, que quando eu fui preso, a minha esposa chorou. Mas hoje eu tô aqui com a bandeira do Brasil. E eu te liguei agora há pouco porque algumas pessoas estavam dizendo assim, ah, estão querendo prender o Sérgio Reis. E a mesma delegada que me prendeu, que errou. Ela errou, foi induzida ao erro. Que pode ser induzida ao erro também. Mas diga pra sua esposa, Sérgio Reis, que a nossa geração vai mudar a história do Brasil. A minha e a tua geração. Eu cresci ouvindo você. Bom, gente, tá aí. Depois vocês acompanham o restante. Tem muito antes disso daí. Tem toda uma explicação sobre o caso Sérgio Reis. Explicando direitinho. Não é aquele bicho de sete cabeças que as pessoas estão tentando fazer. Estão tentando fazer aí. Enfim. Gente, continua de pé aí o sete de setembro. E a gente vai esperar pra ver como isso se resolve. O que a gente quer é a liberdade de volta. O que a gente quer é a nossa democracia de volta. É o respeito às liberdades do cidadão brasileiro. Seja ele de ser a favor ou seja ela de ser contra. Mas que o cidadão volte a ter as suas liberdades e não venha a ser caçado como tá sendo caçado aí por algumas áreas da justiça, né? Que a gente conhece bem, né? Apenas por expressar suas opiniões. Tá aí Sérgio Reis emocionado, né? Enfim, não poderia ser de outro jeito, né? Bom, galera. Não esquece. Segunda-feira, dia 23, a nossa live aqui às 20 horas. Eu conto com você. E se você é colaborador do canal, muito obrigado pelo carinho. Se você não é colaborador do canal, dá um pulinho na descrição. Tem Pix, tem conta bancária. Nos ajude. Principalmente você que sabe o que tá acontecendo com os nossos canais, com os canais conservadores, né? As últimas decisões. Enfim, agradeço a todos vocês que puderem nos ajudar. Dá aquela forcinha pro canal continuar firme e forte por aqui. Um abraço. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe os nossos vídeos. Vai estar ajudando também. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui, gente. Fui, gente.